Música Tudo estava muito maravilhoso, tudo, a companhia, o local, mas as palestras do Rabino superaram todas e qualquer expectativa. Música Muito bom esse seminário da Ida Brut, shiurim com todos os temas, com as crianças também se divertimos bastante, recreação toda hora. Música 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 Se eleva seu nível espiritual junto com o emocional. Agradecer e rezar para que tenhamos mais eventos como esse. Muito obrigada. Música Música